Unidas e afinadas nas reivindicações, assim estão as instituições e entidades médicas Associação Piauiense dos Médicos, Sindicato dos Médicos e Conselho Regional de Medicina Durante reunião, dois temas predominaram nos debates O programa Mais Médicos e o veto da Presidente da República ao projeto de lei que regulamenta o ato médico A Presidente afetou a lei parcialmente, onde ela não concorda que é privativo do médico diagnosticar e tratar as doenças Não concordamos com isso e vamos tentar, de toda forma, derrubar esse veto presidencial A outra situação é nosso protesto contra a lei federal, do programa Mais Médicos Não vai adiantar só colocar médico no interior, se não tiver motivação para esse médico A motivação significa salário digno, estabilidade funcional e condição de trabalho Que é estrutura física, que é apoio diagnóstico O médico do solo não faz tudo Nós solicitamos a presença de todos os nossos senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores Toda a imprensa, todos os estudantes de medicina, os médicos Então nós vamos tentar explicar a nossa situação aos nossos políticos piauiense para que dê andamento às nossas intenções O que os médicos reivindicam também é uma carreira de Estado, como acontece com outras categorias Como juízes de direito, promotores de justiça, defensores públicos, delegados de polícia, engenheiros E isso com todas as garantias e prerrogativas Querer obrigar os médicos a ir para o interior, um médico inexperiente, que é recém-formado Para mandar para o interior, sem a menor instalação, digamos, de um posto bem equipado Sem preceptores para orientá-los Nós não achamos que seja a saída para isso A saída para isso é uma só Carreira médica, o profissional sendo admitido por concurso público, salário digno, uma aposentadoria justa e dedicação exclusiva para atender bem a população O evento foi da categoria dos médicos, mas recebeu apoio de outras instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil e também de gestores públicos e representantes do povo Como médico militante, há 53 anos, nós tomamos essa causa lá na Assembleia E em todo ponto onde a gente possa falar sobre esse problema, discuti-lo, debater para a gente encontrar um rumo Porque o rumo que estão dando à saúde pública no Brasil não vai dar certo Nós não entendemos essa urgência para que a presidenta Dilma imponha à sociedade brasileira um programa através de medida provisória Quando na verdade há necessidade de uma grande e ampla discussão Discussão essa que o CRM e o Sindicato dos Médicos promovem agora Mas essa discussão deveria ser anterior à edição de uma medida provisória Que por si só já tem força de lei, até que seja revalidada ou não pelo Congresso Nacional Os acadêmicos de medicina, que serão futuros médicos, também apoiam as reivindicações A gente tem que estar caminhando junto com os médicos, tem que estar caminhando junto com a classe médica Que é para a gente defender, até porque os médicos mais velhos, eles já estão com a carreira estabelecida Eles já têm um objetivo de vida que já alcançaram esse objetivo A gente não, nós estamos no nosso início, nós lutamos muito para passar no vestibular Então a gente não pode jogar isso fora, a gente tem que defender a nossa classe e andar junto com os médicos Então, nós estamos no nosso início, nós estamos no nosso início